Fala, cambada de pau de raa... É... PQP News, vamos lá. Bom, então... Notícias de hoje. Na verdade é uma notícia só. Não tô conseguindo acompanhar a volta da Espanha com essa viajação, esse monte de coisa. Tá complicado. Mas é uma grande notícia que tivemos a confirmação de que Henrique Avancini e Manuel Fumic virão para o Brasil Ride. Já tivemos a confirmação do Jaroslav Kulavi ou Kulavi com o Grutz. Ou seja, duas duplas que estavam no Cape Epic batendo em todo mundo lá vão vir para o Brasil Ride. Henrique Avancini, eu inclusive não consegui falar disso também por conta da viajação. Neste último final de semana agora conquistou nada mais, nada menos do que o quarto lugar na classificação geral da Copa do Mundo de Mountain Bike. Infelizmente, na última etapa ele não conseguiu andar também. Ele teve dois problemas mecânicos que foi essa última etapa lá em Labresse que todos os ciclistas falaram que foi muito complicado o percurso. Teve empurra bike. Teve o que é difícil de você ver, né? Em etapas da Copa do Mundo. Mas foi realmente bastante técnico. Vários problemas aí para os ciclistas. Chuta ganhou, para variar. E tivemos o Avancini aí se consolidando na quarta posição. Foi uma pena porque, assim, para a equipe de um modo geral não fez muita diferença, para quem não deu ok à equipe dele, porque quem tomou o terceiro lugar dele, porque ele estava em terceiro lugar, aí com esses dois problemas mecânicos na última etapa, ele chegou em décimo sétimo. E aí quem tomou o lugar dele foi o Marotti, e o Marotti é da equipe deles. Enfim, bom, então ele ficou na quarta colocação. De qualquer forma, é pódium e é uma coisa absolutamente histórica para o Brasil você ter um ciclista numa quarta colocação na classificação geral. Não é numa etapa, não é num negócio. Então, assim, o Henrique Avancini ganhou uma etapa do Short Track esse ano. Fez dois quartos lugares, se eu não me engano. Alguns top 10 e ainda terminou na quarta colocação geral. E está em segundo lugar no ranking mundial da UCI. Então, acho que não tem mais nada para falar. E esse cara vai estar com o Fumic no Brasil Ride. O Avancini vem, se eu não me engano, ele é tricampeão do Brasil Ride e vem aí alguns anos participando. Ele gosta muito da prova. E agora vai trazer o Fumic, que foi o parceiro dele no Cape Epic. Então, bem legal. Para compor essas imagens aqui, se você não sabe ainda o que é o Brasil Ride, o Brasil Ride é uma prova por estábios que acontece na Bahia. Ela acontecia na Chapada Diamantina, agora ela acontece lá na Costa do Descobrimento, região de Arraial da Juda, Guaratinga e tal. Muito legal, muito bonito. E nós temos vários conteúdos feitos sobre essa prova. Tem o documentário 0600. Todo ano que a gente vai, a gente grava uma série de vídeos contando a nossa participação lá dos rabogésimos nonos. Fica a dica aí para vocês procurarem. Aqui tem até uma playlist aqui no canal sobre o Brasil Ride. É isso. O Mário Romain me mandou um vídeo promocional da prova, com algumas imagens do Brasil Ride 2017. Então, se você ainda não ouviu nada sobre a prova, segue aí o vídeo promocional. Beleza? Depois do vídeo, já vou embora. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL